Eu saí pra passear Que tinha uma cava estreita Encontrei com um cavaleiro E falou no pé da letra Toma cuida do seu moço O homem da capa preta Quando o rapaz me falou Na hora me deu maleta Risquei a mula na espora Por lavar, morrer, valeta Cruzei com carro na estrada Motor, ciclista e lambreta Todos corria de medo Derrubando toda a cerca Desde que tinha encontrado O homem da capa preta Ele tem dois metros e meio Eu uso um par de muletas O cara não é daqui É lá de outro planeta Ele mora no brotão Na toca da onça preta Na noite de lua cheia Debaixo da ponte preta É ali que aparece O homem da capa preta Quando ele me avistou Veio virando piruleta As suas pernas tremilham Com barulho da roseta Quando ele avistou trinta Brilhando na cintureta Saiu numa disparada Foi parar em outro planeta A sua mula rinchada A sua mula rinchada No homem da capa preta E a pen한 Ele mora no rinchada A se trinta Eu curtei Eu sou uma mãe da capa preta Obrigado.